Qual é a carreira? Ô, parecido! É meio quilo, não bota um quilo não, viz! Galera, nós estamos diante do melhor fotógrafo de Ati e região! E aí, meu parceiro, tudo bom? Olha, e mostra aí essa novidade aí, Arist, mostra, mostra aqui pro povo. Pra galera que quiser adquirir aí, ó, da origem dos pios, olha que lindo, cara! Olha, segura isso! Olha que lindo! Vai dar uma passadinha lá em casa, é? Vou, ia pra lá agora! Xa, a Alessandra tá lá, viu? Sai, mostra lá essas novidades a ela, eu quero assinar. JE Studio! E olha o cartão da origem dos pios pra galera que quiser adquirir nosso artesanato aí, ó! Que cartãozinho lindo, testado e aprovado, pode dizer que esse daqui é o que eu quero, viu? Show de bola! E ali tem mil cartão, galera! Mil que a gente sempre manda encomenda pro pessoal aí! A gente compra mil e o gerência acaba, graças a Deus! E o pessoal satisfeito, cara, que é isso que importa! E com a sua firma, tudo satisfeito também, testado e aprovado! Galera que quiser aqui, de Ati, Saló, Paranatama... E regiões... E regiões só é chamar a JE Studio! Entra em contato comigo, Alain, eu quero um cara pra filmar, tirar foto! Filmar e tirar foto! Casamento, batizado, tudo! Só é entrar em contato comigo, quem cobra é esse cara aqui, é garantido, cara! É show de bola! Valeu, meu amigo! Suba lá que eu tô... Vou comprar um queijinho aqui! Valeu, Arto! Passa lá! Ixi, Maria! Vou te bugar lá pra dentro agora! Fala, Júnior! Ô, cara, o lambida! Oi! Tá se comendo? Vamos comer um queijinho! Vamos comer! Guarda o dinheiro, meu filho! Guarde! Bote no bolso! Bote! 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 Vocês tão fechando seis e meia, é? Eu já! O que é isso? Ah, e hoje? Ih, tão meio atrasado, hein? Tá aqui, ó! Tá, tá aqui, né? Tá aqui, 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 tá aqui! Ah, se tem linha! Bota o dinheiro pra mim, tá aí! Vamos! Bota o dinheiro! Cadê ele, cara? Tem pão, bate ele! Vem, ó, acabou, só! É, eu passo a foto desse aqui! Acabou! Bota o dinheiro pra mim, tá aqui, hein? Bota o dinheiro pra mim, tá aqui, tá aqui, hein? Bota o dinheiro pra mim, tá aqui, ó! Ó, galera, um queijinho de manteiga, aqui é só o ouro, aqui é testado, hein? É bom ver esse queijo, mas ficou tanto de cliente, hein? É tinta, é manteiga, é bom visto, né? É bom! Ó, Francisco! E por que você fica botando a mão no queijo e não come, hein? Aqui tem pão! Entendeu? Acabou! 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 Bota! Bota o cinco real, mais ou menos! Que um dilo! Bota de boi, é? Tá ali com esse boi que tu gosta, né? Tu gosta da de qual, Francisco? E a ponte já era, ué! Quem era tu, hein, Francisco? Acabou! 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 Mota um dila flumineta ainda, hein? Acabou! Hum! Acabou! 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 Mota um dila aqui, gente! Acabou! 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 Dois milhão e dez milhão! Olha o que ele mandou! Mandou o gol mesmo! Mandou o que queria você tocar, negro xifrinha! Mas eu tô pedindo tocar, né? Agora você não toca, né? Camanha! Olha o cabelo! Caiu! Vem, né? Você não tá tocando na sanfona nova! Agora nova, você é doido pela sanfona nova, né? Doido pela sanfona nova! Não! Não presta não esses daí! Não, esses daí não presta não! É do que não presta! Não é! É do que não presta, rapaz! Acabou de cinquenta reais, bicho! Não tem tal na frente, bicho! Não! Não! Acaba de cinquenta reais, bicho! Não! O que é isso? Acho que não tá sendo não! Acho que tem voga amanhã! Tem não! Vamos pra fora amanhã, olha! Tem! 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 Tá bom, tá bom! Tá bom! E a calcinha que você deve a partir? Por que você não paga? Vou trazer um carro! Vai trazer já! A cola! A cola! A cola! A cola! Sua safoninha tá boa toda! A gente quer dizer a cola, não foi? Hum? A cola! Sua safoninha tá boa toda! Não precisa cola! É nova aquela! É nova, né? É nova, né? Não vou falar com o sapon novo aqui, né? Hum! Mas quero com o safon, né? É todo safon! Já quer outra, né? Já quer outra, como é? Olha! Olha! Olha o dedinho, ó! Tem que trocar na safona nova! Não! Mas pode mais? Não tá bom, Pache! Não tá bom! Não, não! Tá salvo! Tá salvo! Tá salvo! Tá salvo! Tá salvo! Acabou! E a minha calcinha vermelha? Vou trazer com... Pra que erro, né? Você nunca traz? Tá salvo! Tá salvo! Tá salvo! Tá salvo! Tá salvo! Agora deu certinho! Ele nem é besta, não! Ele quer uma brecha, pode me trazer! Agora deu! Eu vou usar! E tem que ter! Eu vou dar! Eu vou fazer! Eu vou fazer! A gente vai pegar pra não, não! Eu vou fazer! Eu vou fazer! Eu vou fazer aqui uma errada, minha net! Você foi o que foi na gueira! O que ficou, meu Deus! Eu vou fazer escapar! Ele viu, ele viu! Eu passei a escapar! Eu passei! E eu estava ali, enteira ali! Tá salvo! A terra já comeu! Comeu o que? O caba. Manda mais apartado. Estão mortos. Mãe e teu pai. Estão vindo para quê? Estão mortos já. Pronto. Agora bebeu. Agora você bebeu. Agora bote a brasquinha, bote. Bote a brasquinha, bote. Cobra a venda, Cuba. Cobra a venda, Cuba. Vamos lá? Levar o lanche. Ô, beleza. Leva ou não leva? É nova. É nova. Eu te lembro isso daí. Ele estava lá num pé e no outro. Olha a novidade que está chegando aqui para a Páscoa. Olha a galera aí para adquirir ovo de Páscoa aqui no mercado. Show de bola. Já está chegando os ovos de Páscoa, da Páscoa do mercado aqui, ó. O vento na casa dele é boa, né? É. Ele é rico, né? Eles são pobres não, carinha. Oi. São ricos. Ei. Por que você não deixa de assunto e vai pagar a sua continha? Não. Tem que conversar, né, carinha? Deixa eu conversar, ué. Acuventou. Bem assim é eu, carinha. Quando a Luiz anda aqui, cadê? Cadê eu aí, gente? A mona aí, é? Sim. Pagar o quê? Paga a conta. Me dê as bolsas para segurar. Vou pagar o quê, tá? Me dê as bolsas. Me dê as bolsas. Me pagar o quê? Me dê as bolsas. Me dê as bolsas. Me dê as bolsas, né? Me dê as bolsas, né? Zé. Tá bom, Zé? Boa, Zé. Boa, Zé. Tá passinho. Pergunte quanto deu. Quanto eu dinheiro para pagar, hein? Pergunte quanto deu, Francisco? Quanto deu aqui. Já é para ele. Já é para eu, é, Zé? Já é para eu, é? Pergunte quanto deu, caramba. Quanto deu, hein? Tá bom, Zé? Tá bom, Zé? Tá bom, Zé? E agora aqui dá trabalho. Chegou o menino de um carro de batalhão, vai dar para tu sair. Agora agora chegou. Tu tá arrumado, hein? Ih! 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 Vou fechar, ué! Não vou demorar mais aqui. Tome! 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 Oi! 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 Tome! 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 Tome-Lvo! Tome! Com, o Tome. Tome ué! Tome, Tome, tomei! Um cara lambidai. Dá pro povo. Tamo junto, galera. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Eu dou nota mil aqui no Brasil e também lá fora. Se levanta cedo, muito animado, pra ir pro Cerrado, acordar o Rambu. Toma seu café com sua rainha, desce e faz volta do Tapicuru. Lá onde as pé roxo chega mais perto e a lã faz sucesso com esses nambus. Pra falar de gente que faz história, me lembrei agora de João Martins. Que foi um gigante, rimas e veste, o maior sucesso passou pra mim. Malta e Marconi cega sua história, mas João foi embora. A vida é mesmo assim.